Ei, 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 ei Xê juni News, tudo limpo E sempre ele gostou, até morrer tá falta a formatura OuviuRelapom na técnica, non fustaka Moríssimo, normal, 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 normal Preparou o dedo pra tocar, vai, vamos preparou o dedo pra tocar, vamos preparou o dedo pra tocar oaksi Vamos preparar o dedo pra tocar Viola Só Viola Só Viola Só Viola 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 Alice Boy Dj com Suspulenta É hué A Mamed que mató a un Papá O Papáfive que mató a mamá O Papáfive que mató a mamá Vamos preparar o dedo pra tocar o viola Vamos preparar o dedo pra tocar o viola Chely News Calisboi DJ Suculenta Móvandei Produções Móvandei Produções Móvandei Produções Obrigado.